Bom dia, eu sou Otávio Augusto, você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Aqui você acompanha o que há de mais importante na política, na economia e onde mais a notícia acontece. Vamos aos destaques de hoje. Lula volta da Índia e tenta corrigir a ausência no Rio Grande do Sul após ciclone. Ministros são chamados no Palácio da Alvorada para discutir mais ajudas ao Estado. Governo autoriza 1 bilhão em empréstimos do BNDES para reconstrução da região. E ainda, governo federal vai antecipar 10 bilhões para compensar estados e municípios com perdas no ICMS. Veto de Lula fragiliza o novo arcabouço fiscal e prejudica a transparência da gestão. Bolsonaro passa por duas cirurgias em São Paulo e deve ter alta na quinta. A primeira atividade do presidente Lula após retornar da viagem à Índia foi uma reunião interministerial para tratar sobre a situação do Rio Grande do Sul, Estado que foi duramente afetado por um ciclone extratropical há nove dias. Lula tenta minimizar o efeito negativo por deixar o país para participar da cúpula do G20 em meio à tragédia. Ministros foram chamados ao Palácio da Alvorada, em Brasília, para discutir um novo pacote de ajuda ao Estado. Foram liberados um bilhão de reais em empréstimos do BNDES, além do saque de 600 milhões em FGTS para os moradores afetados. Nos bastidores do governo, até mesmo a visita de Lula à região passou a ser defendida. Ao todo, o governo federal autorizou repasses que somam 741 milhões de reais para a população. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que coordenou as ações de socorro durante a viagem de Lula, apresentou um balanço do que foi feito no período. Lula comentou o assunto. Vamos ouvir. Eu e o companheiro Alckmin acabamos de fazer uma reunião com a comissão que foi criada para tratar dos problemas do Rio Grande do Sul. Além dos 740 milhões anunciados por ele no último domingo, nós tomamos uma decisão agora de fazer uma concessão de empréstimo do BNDES de um bilhão de reais para ajudar a recuperar a economia de todas as cidades e, ao mesmo tempo, a liberação de 600 milhões do FGTS para atender 354 mil trabalhadores que têm FGTS. Estas são algumas medidas que nós vamos tomar agora, já posso anunciar a vocês, e, ao mesmo tempo, nós vamos continuar acompanhando, porque está chovendo ainda. Certamente nós vamos ter muito mais informações e, na medida que for acontecendo as coisas, nós vamos tomando as decisões. O que eu posso garantir ao povo do Rio Grande do Sul, ao povo da região que foi prejudicada pela chuva, que o governo federal não faltará no atendimento das necessidades do povo da região. Seja pequeno e médio empresário, seja morador e seja pessoas que perderam a casa, nós vamos cuidar do povo com muito carinho, porque o povo não pode sofrer do jeito que está sofrendo. Seis ministérios centralizaram a primeira leva de recursos gastos pelo governo federal para as ações de salvamento no Rio Grande do Sul. Entre as medidas, foram liberados 45 milhões em ações de assistência humanitária e 95 milhões para a reconstrução de pontes e estradas. O antagonista detalhou o quanto cada pasta já gastou. Vamos aos valores. Desenvolvimento social, 239 milhões. Cidades, 195 milhões. Integração e desenvolvimento regional, 185 milhões. Saúde, 80 milhões. Transportes, 16 milhões. E defesa, 26 milhões. Segundo o governo federal, serão liberados recursos de acordo com os planos de trabalho apresentados pelos municípios. Até a última atualização, 47 pessoas haviam morrido no Rio Grande do Sul essas mortes relacionadas às enchentes provocadas pela passagem do ciclone. Com 97 municípios afetados, mais de 4 mil pessoas estão desabrigadas e mais de 20 mil desalojadas. A sala de situação do governo do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para os altos volumes de chuvas e temporais no estado nos próximos dias. Até sexta-feira, há risco de tempestade na maioria das regiões, principalmente no sul do estado. E agora vamos falar de economia? O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, anunciou que o governo federal vai antecipar 10 bilhões para compensar estados e municípios com perdas no ICMS. A cifra seria transferida em 2024, mas o governo decidiu fazer o pagamento já este ano. A perda de receitas ocorreu após o ex-presidente Jair Bolsonaro sancionar uma lei que mudou a cobrança de ICMS para diesel, gasolina, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. O veto do presidente Lula ao artigo que proibia a exclusão de qualquer despesa primária da apuração da meta fiscal vai fragilizar o novo arcabouço. A conclusão é da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara. A consultoria defende que o artigo foi incluído no novo arcabouço para assegurar que as medidas de resultado primário sejam realistas. O veto ainda será analisado pelo Congresso. E eu encerro essa edição dos 5 minutos com a notícia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele deve receber alta do Hospital Vila Nova Estar, na Zona Sul de São Paulo, nesta quinta-feira. Bolsonaro passou por duas cirurgias para corrigir um desvio de septo nasal e uma hérnia de hiato. O ex-presidente não teve complicações e, segundo o boletim médico, está conversando normalmente. A previsão é que ele retorne à Brasília na próxima segunda-feira. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo, produção de Otávio Augusto e sonoplastia de Robson Negrini. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã. O Antagonista